Olá, o Plenário do Senado se reúne mais uma vez em sessão remota nesta tarde, às 4 horas. Na pauta está a medida provisória 913, já aprovada pela Câmara dos Deputados. A MP 913 prorroga por um ano contratos de funcionários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. São trabalhadores que atuam nas áreas de tecnologia da informação e comunicação. Se não forem renovados, os contratos temporários de prestação de serviços terminam dentro de 10 dias. São apenas 9 funcionários, mas eles mantêm em funcionamento 48 sistemas na área de agricultura familiar. Eles foram admitidos em 2015 por meio de concurso para um contrato temporário de 5 anos. Segundo o Ministério da Agricultura, o desligamento dos funcionários traria prejuízos à execução de programas estratégicos do governo, como o Garantia Safra. E o governo editou mais uma medida provisória que aguarda a aprovação do Congresso. A MP traz regras para o pagamento do auxílio emergencial a trabalhadores que tiveram o salário reduzido ou o contrato de trabalho suspenso por causa da pandemia do coronavírus. A medida provisória estabelece a operacionalização do benefício emergencial de preservação do emprego e renda criado por outra MP, a 936. Pelo texto, o beneficiário pode receber esse auxílio em qualquer banco onde tiver conta. Os dados devem ser repassados pelas empresas desde que o empregado autorize. Se nenhuma conta for informada, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que foram dispensados de licitação, podem, pelo cruzamento de dados, utilizar outra conta do tipo poupança que tenha o beneficiário como titular. Caso não localizem, o pagamento do auxílio emergencial será feito por meio de conta digital, de abertura automática em nome do trabalhador sem nenhum custo. Essas regras valem para empregados com contrato de trabalho intermitente, que tem direito ao benefício especial de R$ 600, para pagamentos de parte da remuneração a trabalhadores que tiveram salário e jornada de trabalho reduzidos, e para os contratos suspensos temporariamente, sem demissão. A medida provisória determina também o adiamento da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que estava prevista para começar a valer em agosto deste ano. A lei cria regras para a coleta e também para o uso de dados pessoais, estabelece direitos aos indivíduos em relação aos seus dados e prevê sanções para quem violar essas normas. Pela MP, a lei entrará em vigor em maio de 2021. As cláusulas de fidelidade nos contratos de telefone, internet, TV a cabo, entre outros, podem ser anuladas por causa da pandemia do coronavírus. Os serviços de telefonia, TV por assinatura e acesso à internet, entre outros, costumam trazer cláusulas de fidelidade em seus contratos. Ou seja, em geral você precisa permanecer pelo menos um ano com o serviço. Se cancelar antes do prazo, paga a multa. Mas como fica a situação de quem contratou um desses serviços às vésperas da crise do coronavírus e agora com a sua renda drasticamente reduzida, tem dificuldades para pagar suas contas? Um projeto da senadora Mara Gabrilli quer anular as cláusulas de fidelidade dos contratos assinados antes da pandemia, permitindo que as pessoas, se precisarem, possam cancelar os serviços. Vamos pensar no caso de uma família que fez um plano de celular ou de TV por assinatura, por um prazo de 12 meses. Aí nesse momento em que a economia das famílias está afetada, elas podem precisar de ser recurso para outras prioridades, como, por exemplo, comprar comida, comprar remédio. E aí a ideia é anular a fidelidade obrigatória dos contratos, para que nesse momento da crise o recurso possa ser utilizado onde for mais necessário para aquela família. Especialista em direito comercial, a advogada Karen Mansur elogia o projeto por socorrer famílias em dificuldades e desafogar o número de possíveis causas judiciais. Mas ela sugere um aperfeiçoamento. Um lado que tem que ser pensado nisso são os serviços que são oferecidos junto com produtos. Então, por exemplo, você compra um celular com desconto condicionado à fidelidade de 12 meses. Então, se não vai haver multa pela rescisão disso, como é que fica para o fornecedor, as empresas que subsidiaram esses aparelhos para os consumidores e não vão ter de volta esse valor reembolsado. Um projeto de lei do Senado pretende limitar os reajustes cobrados pelos planos de saúde coletivos. De acordo com o texto, eles devem respeitar os índices definidos pela Agência Nacional de Saúde para os planos privados. A medida busca proteger os usuários durante a pandemia do coronavírus. O Brasil tem 47 milhões de usuários de planos de saúde. 9 milhões são apólices individuais ou familiares. Aqueles que o beneficiário contrata o serviço direto com a seguradora. Para esses contratos, a Agência Nacional de Saúde Suplementar define ano a ano quanto o plano deve cobrar de reajuste. Para os outros 38 milhões de usuários que têm planos coletivos ou empresariais, esse controle não existe. O reajuste é feito por livre negociação. Os aumentos anuais dos planos de saúde individuais e familiares chegam no máximo a 6% ao ano, enquanto os planos de saúde coletivos chegam até 20% de aumento ao ano. Esse projeto de lei permite ou autoriza a Agência Nacional de Saúde Suplementar a também regulamentar os planos de saúde coletivos durante os anos de 2020, 2021 ou enquanto durar a pandemia. Como medida de enfrentamento ao coronavírus, a ANS propôs em abril um acordo com as operadoras de plano de saúde. Elas teriam o direito de movimentar R$ 15 bilhões de um fundo mantido com recursos das próprias empresas. Em troca, elas assumem alguns compromissos. Manter planos individuais e coletivos até 29 vidas, assegurar a assistência aos beneficiários até o dia 30 de julho, negociar dívidas de usuários com dificuldades para pagar as mensalidades, manter o pagamento regular dos profissionais, clínicas, laboratórios e hospitais que integram a rede credenciada. Apenas nove operadoras de planos de saúde assinaram o termo de compromisso. A Federação Nacional de Saúde Suplementar, que representa 16 operadoras, rejeitou o acordo. E o hotsite que o Senado fez sobre o coronavírus vai ser lançado oficialmente na sessão plenária desta tarde. O portal vai facilitar para a população o acesso a números, artigos, projetos de lei e informações sobre o combate ao coronavírus. Está tudo lá. Os números atualizados da pandemia, os projetos aprovados e que vão ajudar no combate ao novo coronavírus. O destino de cada centavo aprovado em reuniões virtuais. E como isso foi possível? O site explica a tecnologia inédita usada pelo Parlamento Brasileiro. Tem as últimas notícias relacionadas ao Covid-19, publicadas pela agência, rádio e TV Senado. Análises econômicas e artigos de especialistas sobre o combate à pandemia também podem ser encontrados no hotsite. Neste momento, nós temos todo um corpo de funcionários já produzindo informações legislativas, tecnológicas, de conhecimento por meio da biblioteca e da consultoria legislativa, informações também preocupadas com as contas públicas, por exemplo, por meio da instituição fiscal independente. Então, quando o presidente Davi nos encomenda um hotsite, a preocupação é reunir num único cenário tudo o que o cidadão pode saber que acontece no Senado Federal. A navegação é amigável. Logo no início, você tem entre as opções matérias legislativas, votação à distância, números da pandemia. Clique em uma delas e já é direcionado ao assunto escolhido. Em atividade legislativa, por exemplo, os projetos estão divididos por temas. Se econômico, lá está o chamado orçamento de guerra, o social, projeto aprovado da telemedicina. E, claro, o registro da sessão histórica do Senado, a primeira votação remota que aprovou o estado de calamidade pública no país. E o orçamento bilionário para o combate ao novo coronavírus você encontra no painel do cidadão. O auxílio emergencial de R$ 600 está lá discriminado, assim como as transferências a estados e municípios. Não só é uma informação de interesse público, porque, afinal de contas, todo cidadão tem interesse em saber como o seu governo está gastando dinheiro dos impostos, mas também ajuda os próprios governos a terem parâmetros de comparação a fim de dizer, peraí, a sessão está tendo um sobrepreço em respiradores, as fabricantes aumentaram o preço. Então, quanto é que meu colega está gastando? Em São Paulo, ou no Maranhão, ou em outro lugar. Então, isso é informação de utilidade pública, tanto para o cidadão, quanto para o fiscal da lei, e o próprio governante. O hotsite traz ainda artigos e publicações sobre a Covid-19, dá acesso às redes sociais do Senado, aponta ações de solidariedade, além de garantir a participação popular por meio do e-cidadania. São informações de vários aspectos. Você pode ter economistas que querem ter informações sobre viés econômico e vão frequentar os relatórios do IFE. Você pode ter advogados, a população em geral, segmentos organizados, que vão ter contato com o segmento do site voltado para a informação legislativa. Você pode ter administradores públicos que vão buscar as informações pertinentes à gestão pública e você pode ter o público em geral. O hotsite foi criado a pedido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por sugestão do senador Rodrigo Cunha. Eu fico feliz em meu mandato ter sugerido essa iniciativa e também temos trabalhado em conjunto com os servidores da casa para materializar esse projeto. A plataforma pretende evoluir para funcionar como uma rede dinâmica e que potencialize a integração de instituições, iniciativas públicas e da sociedade civil, todas envolvidas no combate ao Covid-19. O Congresso Nacional aprovou o benefício assistencial para a população mais vulnerável e o presidente da República sancionou a medida no início de abril. Mas a sociedade civil organizada também se mobilizou para ajudar os mais pobres e desassistidos, que são as maiores vítimas da crise econômica provocada pelo coronavírus. Fome. Dá pra esquecer. Quem tem fome tem pressa. Com esse lema, a campanha da fome mobilizou artistas, publicitários, jogadores de futebol e um enorme contingente da sociedade civil no início dos anos 90. O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, irmão do cartunista em fio, era o cabeça do movimento, organizando uma série de ações em cadeia destinadas a fazer com que a comida chegasse no prato da população pobre do país. Aqueles que passam fome só podem pedir por comida. Mas você pode mudar a realidade desses 32 milhões de brasileiros que vivem assim. Não vire o rosto para isto. Não mobilize-se e lute contra esta situação, pois a miséria só alimenta fome e medo. Isso é a prova maior de que a sociedade perdeu a noção de si mesma e a noção do que significa a vida humana. A ação da cidadania foi criada em 93. Betinho, que era hemofílico e contraiu o vírus da AIDS em transfusões de sangue, morreu apenas quatro anos depois. Mas a ONG que ele criou continua em atividade. De norte a sul do Brasil, a ação da cidadania e suas entidades parceiras estão atuando incansavelmente para que as doações cheguem o mais rápido possível a quem mais precisa. Não é algo que vai passar logo. A nossa expectativa é de uma atuação que durará no mínimo até o fim do ano, mas que pode se estender por mais tempo, caso se confirme as previsões feitas por especialistas sobre o impacto econômico e social nas camadas mais pobres da população. O pioneirismo da ação da cidadania serve de inspiração para novas ONGs. Com atuação em Brasília e em Pernambuco, no município de Camaragibe, o Instituto Vida Brasil foi criado em janeiro do ano passado, mas já distribuiu centenas de cestas básicas desde o início da pandemia. Quero compartilhar aqui com vocês os kits de material de limpeza, higiene pessoal, as cestas básicas. Com tudo isso, nós estamos conseguindo ajudar muitas famílias que ainda se encontram numa situação muito complicada neste momento de isolamento social. Agradeço pelas pessoas que estão ajudando a gente, né? Porque nesse tempo difícil, nós estamos precisando das ajudas. Eu defendo de alguém e essa cesta está me ajudando bastante. O marido é desempregado e eu também. Mais antigo, o Basquete Cruzada atua há 21 anos na Cruzada São Sebastião, no Rio de Janeiro. As aulas de basquete agora estão suspensas. O foco está na distribuição de cestas básicas e kits de higiene para as famílias carentes. A pandemia realmente trouxe uma realidade que quase não é falada, a desigualdade. Percebemos que o álcool gel não era tão eficiente quanto uma cesta básica. Em duas semanas, nós conseguimos entregar 900 cestas básicas, 400 kits de limpeza e 150 mil sabonetes para várias comunidades do Rio de Janeiro. Betinho dizia que 32 milhões de pessoas passavam fome no Brasil quando ele criou a Ação da Cidadania. Já os dados mais recentes do IBGE são de 2018 e apontam 13,5 milhões de brasileiros vivendo na extrema pobreza. Segundo critérios do Banco Mundial, pessoas que vivem com uma renda per capita inferior a 1,90 dólares por dia. O certo é que a crise econômica provocada pela pandemia vai agravar esses números. A condição socioeconômica de pelo menos 60% da população é muito precária. E quando você pega o impacto da Covid-19, certamente vai ser devastador. E estamos falando aqui de algo em torno de 125 milhões de brasileiros. Então não é pouca coisa. É claro que quando a gente compara com as políticas públicas que a gente tinha 30 anos atrás, estamos melhor, né? O SUS estava se estruturando naquela época, se não tinha um cadastro ainda com todos os pobres e tudo mais. Mas a gente está voltando a distribuir cesta básica como medida emergencial. Oportunidades para fazer doações ou mesmo se engajar no resgate dos brasileiros mais pobres nesse momento não faltam. Agora, se você não sabe bem ainda como ajudar, uma dica são sites como o Doe Bem, por exemplo. Plataformas que reúnem na internet diversos projetos sociais para que você mesmo escolha o destino mais adequado para a sua doação. A gente usa critérios de transparência, de gestão e de impacto para recomendar as organizações brasileiras que podem receber a sua doação. Nesse momento de pandemia, elas precisam ainda mais da sua contribuição para poder ajudar as famílias e os beneficiários. Essa é a história de quatro pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito. Todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia fazer, mas ninguém fez. No final, todo mundo culpou alguém porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Muito importante ter solidariedade nesse momento, né? E uma dica para você. Se você quiser assistir um documentário muito interessante sobre o Betinho e o movimento que ele criou da Ação para a Cidadania, pode acessar o nosso site, um documentário da TV Senado, lá senado.leg.br.tv. Nesse mesmo site você vê todas as reportagens desta edição. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e continue sintonizado na TV Senado. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto